Yom Kippur, a preparação de Teshuvah, a confissão dos pecados. A preparação espiritual conhecida como Teshuvah desempenha um papel essencial no Yom Kippur, o dia da expiação. É um período de reflexão profunda, arrependimento sincero e busca de perdão. A Teshuvah ocorre nos dias que antecedem o Yom Kippur e é caracterizada por várias práticas e atitudes significativas. Primeiro época da Teshuvah, a Teshuvah começa após o Rosh Hashanah, o ano novo judaico, e se estende até o Yom Kippur, um período de dez dias conhecido como os dez dias de arrependimento. O arrependimento é especialmente enfatizado durante essa época. Segundo autoexame e reflexão durante a Teshuvah, os indivíduos são encorajados a examinar suas ações e comportamentos do ano anterior. É um momento de autoavaliação honesta e introspecção profunda sobre áreas onde falharam ou pecaram. Terceiro confissão de pecados Os fiéis recitam orações de confissão conhecidas como Vidui, nas quais reconhecem e admitem seus erros diante de Deus. Salmo 32, 5 destaca a importância da confissão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não empobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quarto busca de perdão divino durante a Teshuvah, os indivíduos buscam sinceramente o perdão de Deus por seus pecados. Eles reconhecem a misericórdia divina e a capacidade de Deus de perdoar aqueles que se voltam para ele. Joel 2, 13 ressalta a compaixão de Deus. Rasgai o vosso coração, e não as vossas. Vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. Quinto atos de caridade e justiça parte da Teshuvah envolve a prática de atos de caridade e justiça. Os fiéis são incentivados a demonstrar bondade e compaixão em relação aos outros, contribuindo para a comunidade e reparando relacionamentos prejudicados. Sexto reconciliação com os outros antes do Yom Kippur, é importante buscar a reconciliação com aqueles que possam ter sido magoados. Mateus 5, 23 ao 24, enfatiza a reconciliação. Se trouxeres, pois, a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali. Diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Sétimo estudo das escrituras e oração intensa durante a Teshuvah, os fiéis se envolvem em estudo da escrituras e oração mais profunda. Eles buscam uma conexão mais forte com Deus e uma compreensão mais profunda de sua vontade. Oitavo rejeição do comportamento pecaminoso parte da Teshuvah envolve o compromisso de abandonar comportamentos pecaminosos e escolher um caminho de vida. Isaías 55, 7 incentiva a abandonar os maus caminhos, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Nono reconhecimento do poder transformador de Deus durante a Teshuvah, os fiéis reconhecem o poder transformador de Deus para mudar seus corações e vidas. Ezequiel 36, 26 ao 27 destaca. A transformação interior, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, estirarei. De vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Décimo culminando no Yom Kippur, a Teshuvah atinge seu ápice no Yom Kippur, quando os fiéis buscam a Deus. Com um coração sincero de arrependimento. Durante o serviço de Yom Kippur, as orações dividuem. A confissão de pecados são proeminentes, refletindo o esforço contínuo de si. Aproximar de Deus em humildade e arrependimento. A Teshuvah no Yom Kippur é um período de renovação espiritual, redirecionamento moral e busca sincera. De perdão. Ela serve como um lembrete poderoso da capacidade humana de mudar, crescer e se reconectar com Deus. E também da misericórdia divina que acolhe aqueles que retornam a ele de todo o coração. O Yom Kippur é o significado de todas as palavras. 1. Vidui, confissão e arrependimento. O vidui é a prática de confessar pecados, reconhecendo falhas pessoais e buscando perdão. Reflete a humildade e a busca por reconciliação com Deus e com os outros. Levítico 16, 21, farão por ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. 2. Rosachaná, ano novo judaico. O Rosachaná marca o início do ano judaico, um tempo de reflexão, avaliação e renovação espiritual. É uma oportunidade para estabelecer intenções e metas para o novo ciclo. Levítico 23, 24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. 3. Tishei, mês judaico. O mês de Tishei é um período de importante observância no calendário judaico, incluindo Rosachaná e Yom Kippur. É um tempo de introspecção, arrependimento e busca de perdão. Levítico 23, 24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido. De trombetas, santa convocação. 4. Xofar, chifre de carneiro. O xofar é um instrumento musical feito de chifre de carneiro, usado em cerimônias religiosas, incluindo o Rosachaná. Seu som é um chamado à introspecção, arrependimento e renovação espiritual. Levítico 23, 24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido. De trombetas, santa convocação. 5. Yom Kippur, dia da expiação. O Yom Kippur é o dia da expiação, um dos dias mais sagrados. No calendário judaico. Marca um dia de jejum, oração intensa e busca de perdão e reconciliação. Com Deus e com os outros. Levítico 23, 27, mas aos dez deste sétimo mês será o dia. Da expiação, estereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Essas palavras, Vidui, Rosachaná, Tichê, Shofar e Yom Kippur, desempenham papéis vitais no Yom Kippur e na jornada espiritual judaica. Elas representam confissão, início do ano, reflexão. Profunda, chamado à transformação e o próprio dia da expiação, enfatizando a busca de perdão, renovação e reconciliação. Juntas, essas palavras capturam a rica tapeçaria de significado e práticas que cercam o Yom Kippur. Legenda Adriana Zanotto